Que horas são, Senhor? Leva as marcas da dor E parecem que essas horas não terminam mais Minha honra já perdi A coroa me caiu Os meus ossos consumiram E em pele me tornei Meu nome é André Sou ex-contrabaxista deste conjunto Estou com os olhos, as pernas e as mãos atrofiadas Por isso já não posso trocar mais Eu não sei qual o plano de Deus na minha vida Mas mesmo assim continuo louvá-lo O único dom que me resta, a minha voz Eu creio em Deus e sei que em tudo Ele sabe o que faz E firmado nesta esperança continuarei glorificado Porque eu sei que o meu Redentor vive Mas há uma esperança Além do infinito E Ele está mais perto do que o meu próprio livro E esta esperança me faz lembrar da cruz E mesmo em muita dor Morreu por mim Ele é o nosso Redentor Pronto para nos salvar Ele é o nosso Redentor 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 Perce o céu até o meu mar O Seu nome é tremendo, chamam o Emmanuel, Jesus é este Deus conosco, para sempre reitará. O Seu nome é tremendo, chamam o Emmanuel, Jesus é este Deus conosco, para sempre reitará.